Eu só fiz uma novela das oito, que foi Roque Santeiro, que foi o maior sucesso que teve na história da TV brasileira. A segunda novela das oito eu não fiz e eu não fui liberado para fazer pelo autor Carlos Lombardi. E aí colocam o Guilherme de Pado no meu lugar e acaba tendo o assassinato da Daniela Pérez de Corpo e Alma. Aquela novela você iria... A Glória Pérez escreveu para mim o personagem. A do Pado, é mesmo? Ela escreve para mim e aí ela pede ao Talma, o grande Talma que conheceu, ela pede ao Talma para o Talma me tirar da novela das sete e me passar para a novela das oito. Só que não tinha tempo. Primeiro, meu personagem estava estourado na novela das sete e ainda tinha uma etapa a ser cumprida. Não dava para eu sair naquele momento e entrar na novela das oito. Durante muito tempo eu achei uma série de coisas engraçadas a gente estar aqui hoje, porque eu achei uma série igual, foi puxada de tapete de um, não deixaram eu fazer a novela, porque era a novela das oito. Eu achei um dia sentado aqui nesse corredor aqui do SBT sem fazer absolutamente nada, eu estava parado olhando, esperando para gravar algum programa, toca o meu telefone e é a Glória Pérez. Sim. E ela fala, Frota, eu acho que depois de tantos anos eu queria te falar um negócio, nunca foi por mim, por minha causa, que você não fez a novela, porque até talvez se você tivesse feito, a minha filha estaria viva. Sim. Talvez não. Talvez não, né? Estaria. Estaria viva, mas... O maluco não ia estar. É, mas eu queria que você tirasse isso da sua cabeça, que não foi por minha causa que você não fez a novela, você não foi liberado por outras questões e etc e tal. Para mim foi muito bacana ela ter falado isso comigo, porque durante muito tempo ficou uma coisa que, ah, Glória que não quis, mas ela escreveu o papel para você, não... Isso foi antes do documentário que teve? É, o documentário foi recentemente, né? A gente fez o documentário em 2021, é, 2021, Pacto Brutal, né? Ali no documentário eu fiquei sabendo de coisas que eu não sabia, o Raul Gazola hoje é um grande, grande amigo meu, sou apaixonado por ele, um cara que está com 67 anos de idade, um exemplo, sabe, de superação, um cara que tem um caráter maravilhoso e que treina até hoje como um garoto de 20 anos de idade, né? Mas passou por uma situação, o cara que eu olhava para a cara dele, Théo, e falava, Raul, cara, eu não sei como é que você suportou a onda, porque, pô, eu vou te falar, eu vi cenas, Théo, assim que, sabe, eu conto uma que eu contei no Pacto Brutal, que é quando a mãe dele, a Norma, me procura, a Norma já faleceu, ela me procura dentro do velório e fala para mim, Frota, eu preciso falar contigo, e ela me leva no canto e fala, a polícia já sabe quem matou a Daniela, e eu falei, por quem? Ela falou, e ele, e ela me fala, foi o Guilherme de Padro, cara, eu não acreditei, porque o Guilherme de Padro estava fazendo um espetáculo de teatro com a gente, o Ludins, inclusive, ele fez, ele era do elenco de apoio, e com o Raul estava? Não, o Raul não fazia o espetáculo, eu falei, não é possível, não é, e eu preciso falar isso para o Raul, nossa, e vou te falar, Théo, o Raul, 24 horas antes, tinha estado na delegacia, e o Guilherme foi na delegacia, abraçou o Raul, beijou o rosto dele e falou assim, cara, eu gostava muito da Daniela, o que eu puder fazer por você, você conta comigo, É mesmo, né? Falou, cara, o Raul abraçou ele, e aí tá eu, o Maurício Matário, o Tony Tornado, talvez o Zé de Abreu, eu não lembro, e aí a gente, eu subo assim numa cadeira, no velório e peço para todo mundo sair da capela, e todo mundo sai da capela e fica só o Raul sentado aqui assim, não me esqueço nunca mais disso, e a Norma em pé, e aí eu ajoelhei entre as pernas dele, abracei ele, abracei ele aqui assim por trás, segurei firme, e o Maurício sentou de um lado, segurou ele pelo braço, assim, deu o braço, sabe? E o Tony Tornado atrás, como se estivesse fazendo massagem, o Tony Tornado, porra, 110 quilos de... Cara, e aí a Norma chega e fala, filho, ele tava de cabeça baixa, ela falou, filho, você tem que ser forte, Mamãe vai te falar uma coisa que você precisa ser forte, é... A polícia ligou e já sabe quem matou a Daniela, e eu não me esqueço mais, cara, que eu tava cara a cara com ele e com ela, e aí ele vira e fala, sem olhar pra cara dela, quem? Ela fala, o Guilherme de Padua, Théo, pô, ficou arrepiado até hoje, meu irmão, ele levantou com todo mundo que tava segurando ele, ele caiu no chão, ele se espirneou, ele quebrou a capela, ele comeu o banco da capela, o banco que ele tava sentado, ele morteu... Isso foi na missa de Sétimo Direito? Não, durante o velório. No velório, ah, então foi... No velório, e aí ele fica na posição fetal, aí eu vou pra cima dele, abraço ele, ele queria sair pela janela, ele gritava e ele falava exatamente isso. Eu não vou falar aqui a palavra, mas ele falava, é, aquele filho da mãe, frota, ele me abraçou ontem, ele beijou meu rosto, ele falou que o que eu precisasse era pra contar com ele, e o cara, meu irmão, foi um caos. Foi um caos. Agora, ele nunca tinha demonstrado pra vocês alguma coisa de... Não, ele já tinha arrumado confusão com o Maurício Matar no espetáculo, ele tinha arrumado confusão com o Maurício Matar, teve uma noite que ele saiu, a gente continuou no teatro conversando, ele saiu, e aí ele volta correndo todo ensanguentado, cheio de tiro, ele tomou um tiro de escopeta, e ele disse que era da polícia porque ele tava no táxi e o táxi não quis parar na Blitz. E a polícia deu uma escopetada no carro e ele voltou todo ensanguentado. Ele ficou fazendo, inclusive, o espetáculo durante um tempo, você botava a mão aqui e tinha o chumbo, né, do negócio. Então, ele tinha umas coisas assim, sabe, ele, enfim. E o Raul hoje alega que acha que o Raul tem certeza, né, que ele faleceu, o Guilherme, acho que ano passado, por causa disso, porque ele viu o pacto brutal, tão bem feito pela Tatiana Issa, que foi a diretora, o cara soube de coisas que talvez os fantasmas tenham voltado na cabeça dele. É, porque se recuperou muito rápido, né, cara. Só no país, nesse país, desculpa, Tel, se recuperou muito rápido. Só nesse país, um cara que comete uma situação dessa, um assassinato desse, fica um tempo e é solto por bom comportamento, progressão de pena. Nós temos leis frouxas, nós temos a justiça muitas vezes ingrata. Parece que está dando oportunidade, né, parece que o crime às vezes compensa. Um sujeito desse era para ficar, no mínimo, na prisão perpétua. E ainda mais ouvindo isso, que ele vai lá e abraça o Raul. É, só para te posicionar uma coisa, porque às vezes as pessoas me questionam e falam assim, pô, Frota, mas todo mundo tem que ter uma segunda chance. Mas, Tel, a vítima não tem a segunda chance. É, não. A mãe nunca mais vai ter a segunda chance de ver. O marido não vai ter mais a segunda chance de ver. A pessoa que foi assassinada não vai ter uma segunda chance de vida. não tem, o assassino, o criminoso, ele não te dá a segunda chance. Entendeu? Então, como que tem que ter a segunda chance? Eu sou contra, entendeu? Desculpe as pessoas que criticam e tudo. Não, tem alguns casos que... E agora, uma coisa... Você perdeu um filho assim, cara. Entendeu, Tel? Porra, se bota no lugar da pessoa. Como que tu vai ficar? Sempre quando você vê algum caso assim, às vezes casos menores também, de gente que não matou alguém, né? A pessoa, quando ela ainda quer ter um poder ou quer ser um pouco famosa, ela recorre à igreja, sabe? É um negócio que eu acho que... Que ele recorreu. Pô, é tipo assim, cara, pode ter um sucesso, mas todo mundo tem que ter a noção que você não pode dar uma posição de poder pra pessoa nem de mídia, né? E é uma coisa que o pessoal não se liga, às vezes, eu acho, e deixa o cara, sabe? Ele recorreu, e eu fico muito impactado de ver uma foto dele na Caras, na revista Caras, sem camisa, tomando um suco de laranja, sentado num banco, com a praia, o mar atrás. Pô, isso pra mim não entra na minha cabeça, entendeu, Tel? Não entra, não consigo entender aquilo. Você tinha muita relação com a Daniela ou não? Não, eu conhecia ela, eu tinha muita relação com o Raul. O Raul era meu amigo, é meu amigo, sempre foi, ficou mais amigo. Mas ela não era sua amiga? Não, não, eu conhecia ela. A história toda você tem um conhecimento grande pro Raul. Não, porque eu vivi ali, porque quando foi de madrugada, me ligaram e falaram, a Daniela foi assassinada, é a primeira coisa que eu fiz, eu falei, puto, o Raul, vou atrás dele, entendeu? E naquele dia eu encontro com ele, e eu fico com ele por todo o processo que foi árduo. Inclusive, eu trouxe o Raul pra morar em São Paulo, né? Coloquei o Raul no jiu-jitsu, coloquei o Raul pra fazer um espetáculo de teatro aqui em São Paulo. Pra, cara, a coisa, eu tirei ele do Rio de Janeiro, né? Apesar de ser muito perto, uma cidade da outra, eu tirei ele do Rio de Janeiro, fiquei do lado dele ali. Porque, cara, foi um negócio que, sabe, eu acompanhei aquilo de maneira presencial muito forte, e é muito chocante. E quando eu fiz o Pacto Brutal agora, eu fiquei mais chocado ainda, porque eu fiquei sabendo de coisas que eu não sabia na época. Como, por exemplo, vou falar pra você aqui, durante o velório, a Glória Pérez já sabia que era o Guilherme Padu que tinha matado. Ela já sabia. Ela já sabia, Théo. E ela não pôde falar, instruída pela polícia, pra o Guilherme não fugir. A segunda pessoa que vem a saber é a Norma. Certo. E o terceiro eu e o quarto Raul. E quando o Raul fica sabendo, ele já tá preso? O Guilherme? Não, ainda não. Ele vai ser preso naquele momento ali. E até o momento que você ficou sabendo ali, o que passou na sua cabeça do porquê? Não, o que passou na nossa cabeça no primeiro momento terá assalto, sequestro e morreu. Depois, quando vem a história do Guilherme, e essa história morre com ele e morre com ela. A gente nunca vai saber o que aconteceu realmente. Ele fala que a Daniela dava em cima dele. Isso é fácil pra ele, porque ele não tem a Daniela pra rebater. Entendeu? Então, são várias coisas. Se aquele advogado não tivesse passado naquela noite, ido visitar a filha, esse advogado que já faleceu, inclusive, é a grande testemunha, porque ele passou, viu o carro, achou estranho naquele lugar. Anotou a placa. Anotou a placa. Ele teve a mãe de anotar a placa. E aí fica aquela coisa, e o advogado vai na delegacia falar pra polícia que tinha visto o carro ali, não sei o quê, naquela noite, naquele lugar, quando entra o carro. No estacionamento da delegacia. E a testemunha vê o carro e fala, mas esse é o carro. Mas não tinha um negócio na placa? Então, aí ele olha a placa e vê que a placa não é mais a placa que ele tinha anotado. Mas ele chama o delegado e fala, delegado, esse é o carro. Aí o delegado, mas essa não é a placa. Aí o delegado, adulteraram a placa. E aí, pô, ligou. E por que o carro foi na delegacia? Porque o Guilherme foi lá dar um abraço no Raul. E o Guilherme tinha sido chamado, o Guilherme tinha sido chamado pra falar, porque ele tinha gravado a cena, ele sai depois com ela. Certo, certo. Eles saem da Tycoon juntos. Certo, certo. Então, ele é chamado pra, pô, você gravou o dia inteiro. Mas ele também foi bem burrinho, né? Você gravou o dia inteiro. Vai na delegacia com o mesmo carro. Você gravou o dia inteiro com a Daniela e tudo. Você percebeu alguma coisa? Não percebeu? Como é que tava ela? Não sei o quê. Ela te falou alguma coisa? Deve ter feito várias perguntas pra ele. Você viu se ela recebeu alguma ligação, se ela te confidenciou, você era o par dela em cena. Geralmente, os atores criam, né? Uma confiabilidade no outro. O cara, pô, hoje briguei com o meu marido, hoje tô chateado, hoje não sei o quê. Pô, vou sair daqui, vou no dentista. E o cara, tem um monte, pega uma coletividade com a pessoa.